Nasci um pequeno cadeado, eu era bem pequeno, meu pai era uma grande chave, assim, sempre me ensinou muita coisa, minha mãe era uma corrente incrível, então não tinha como eu não vir um cadeado, então eu nasci um cadeado, me tornei um cadeado e sou muito feliz de ser um cadeado hoje, um cadeado adulto, sabe? Com as minhas...